Vem comigo o recado do telespectador, DDD 3399111443. Boa tarde a todos. Hoje, venho a público, ou seja, ela veio publicamente, é a Dani. Hoje venho a público para mandar meus parabéns ao querido apresentador do MGRCOR, Saulo Bernardo, que ontem fez aniversário, que por sinal, Dani, eu cutuquei ele no aniversário dele lá, felicidades, ele nem tchum. Hã? Não, não, ele respondeu, obrigado. Mas ele podia falar, passa aqui em casa, né? Bolinho, qualquer coisa, eu não como bolo não, mas o que tiver lá de sal, eu como, salgadinho. Então, como eu estava dizendo, boa tarde a todos, hoje venho a público para mandar meus parabéns ao querido apresentador do MGRCOR, Saulo Bernardo. É o Saulinho, que ontem fez aniversário. Diz a Dani, parabéns, meu querido amigo e brilhante jornalista. Parabéns, meu querido amigo e brilhante jornalista. Muita paz, saúde e sucesso. Esses são meus votos de felicidade, abraços e felicidade. A Dani Werneck, a Dani não mandou em nosso nome não, tá? Mandou em nome dela sozinha lá, ó. Esses são os meus votos. Vamos cantar parabéns para o Saulinho? Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades. Quanto tempo de férias que o Saulo tem, hein? Hã? Que isso, rapaz? Alô, Saulinho, hoje é o dia de celebrar todas as suas conquistas e de se lembrar de quanto você é capaz. Parabéns, Saulo Bernardo, meu amigo querido. Esse é fera, filho. Boa tarde, Nico, sou de GV, sou de GV, bairro São Paulo. Você anota mil. Curtimos demais esse jornal. Deus abençoe vocês aí. Manda um abraço para o Leonardo, Milene, Mirelle e Micaele. Aí sim, hein? Fique com Deus, Nico. E continue sempre assim. Essa pessoa humilde. Aí sim, Leonardo. Se tirar a humildade do ser humano, não serve para nada. Não é, Lamonier? Tem que se prender às oriças. Por isso que eu vou sempre na casa da minha mamãe. Sabadão fui lá, Lamonier. É, o suquinho de maracujá. Já tinha feito de manhã, não fez na hora, né, mãe? Essa última. Daqui a pouquinho tem mais aí, falou. Falou, o diretor que manda. Falou, tá falado.